Eu comprei aqui Agora eu comprei também Par de me dar faquinha, mano Comprei kitzão agora Agora eu tô de kit Agora eu tô com um kit, tá ligado? Cês tão ligado, minha tropa Se vier aí, avisa Mas eu disse arma Muitos fora aqui Então vai ser A Se vier eu falo Elas tem aqui dentro Alpi em cima de algum pé Foi B Foi A Caralho Terrorists win Ai, meu Deus, mano Tchau 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 Tchau